Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo aí muito especial, então assista até o final que é muito importante. Um dia muito especial, chegando o Natal e nós vamos alegrar a vida de muitas pessoas hoje. E eu estou com a Mulher Maravilha, essa linda, que iniciou esse projeto incrível. Ela tem toda essa fantasia maravilhosa, tem a caminhonete da Mulher Maravilha. Então a gente está arrecadando brinquedos para entregar nas comunidades carentes, pessoas que não têm condições, têm uma vida muito difícil, né? E a gente está tentando alegrar um pouquinho mais o dia dessas pessoas. E aí eu vou deixar ela falar, contar um pouquinho mais sobre esse projeto, que vai ser bem bacana, tá? Oi pessoal, tudo bem? Então, a gente iniciou esse projeto, eu me vi com a Mulher Maravilha faz um certo tempo, ia no Hospital do Câncer e orfanatos e tal. E a gente começou agora a ir nas comunidades. Esse ano a gente já foi mais de 20 vezes nas comunidades levar marmita, levar brinquedo, mas nosso foco aqui principal é brinquedo, tá? A gente aceita brinquedos novos e usados. Todo mês a gente leva brinquedo, então pode juntando, 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 tá? Quem não quiser colaborar com o dinheiro, eu super compreendo, não tem problema. Aí é só comprar no Mercado Livre, qualquer outro site e pedir para entregar no lugar que a gente junta os brinquedos, entendeu? E aí todo mês a gente está indo, semana que vem a gente está indo de novo, levar mais brinquedo nas comunidades e é bem legal, porque pelo menos esse Natal vai fazer muita criança feliz, né? Então, gente, quem quiser aí fazer as doações pode ser, como ela falou, direto, compra no Mercado Livre e manda entregar no endereço que a gente deixar. E quem quiser doar valores, a gente pode também reverter esse valor em cestas básicas, mas o foco é brinquedos. Então, vamos fazer um Natal mais feliz para a criançada. e acompanhe o resto do vídeo, que a gente vai mostrar um pouquinho como vai ser essas entregas hoje, tá bom, gente? Até mais! Olha aí, pessoal, estamos chegando aqui na comunidade. Olha a criançada já vindo no carro. Oi! Cuidado. Tá vindo a criançada e é ali onde eles moram. Olha o chá. Você filmou depois lá? Sim, fica mais fácil. Vamos fazer as entregas agora para a criançada e mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? E aí, galera? O pessoal já está vindo aqui para pegar os brinquedos. Olha aí os brinquedos. Aqui, salveia! Olha, tá aqui! A CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, a criançada feliz da vida com os brinquedinhos Sinceramente, quando a gente faz esse tipo de ação Eu fico bem triste, bem triste por ver que o mundo é tão desigual Com pessoas que não tem nada E muitos que tem tanto E muitas vezes poderiam ajudar essas pessoas que precisam Então acaba deixando um pouco triste a gente Mas a gente faz o pouquinho que consegue Olha a criançada As pessoas moram na beira do córrego Olha isso E ali as casinhas, vou mostrar pra vocês Pega pra sua irmãzinha Segura pra ela os brinquedos dela É dela tudo, tá? Eu vou dar outra pra ela Eu vou dar outra pra ela Olha, você ouviu? Que linda Eu dou outra pra ela Tá bom? É sua, tá? A tia vai dar outra Olha aí, gente Felicidade do pessoal Eu também quero massinha Então pessoal, como vocês viram E eu falei Hoje foi dia de ação solidária Onde a gente foi em algumas localidades Que não tem saneamento básico Pra fazer entrega de brinquedos pra criançada E a gente acaba vendo uma realidade Que muitas pessoas não conhecem E acabou me abalando bastante Fiquei muito triste com as coisas que eu vi Porque às vezes a gente reclama E reclama de barriga cheia Não olha pro vizinho, né? Ou às vezes olha pro vizinho errado E acaba... E pessoas também que acabam nem sabendo Eu não entendo conhecimento Que existem pessoas numa situação horrível E foi o que eu constatei hoje O de ver com os meus próprios olhos Pessoas que não tem saneamento básico Não tem estrutura nenhuma E mesmo assim conseguem ser felizes Recebendo um brinquedo Por mais que as crianças ainda sejam mais inocentes Não sabem o que vem pela frente no futuro As mães também ficam muito gratas E agradecem um pouquinho o que recebem Então a gente quando faz esse tipo de ação Acaba colocando a mão na consciência E pensando duas vezes antes de reclamar de alguma coisa, né? E vou... Deixei aí no vídeo algumas imagens Pra vocês terem conhecimento do que a gente presenciou Do que a gente viu Claro que tem situações muito piores Onde a gente vai e o pessoal não tem nem roupa pra vestir E até mesmo passam fome, né? E é um dos motivos aí que a gente faz esse tipo de ação Pra tentar levar um pouquinho de alegria pra eles Nem que seja por um momento Relacionado ao Natal A gente focou esse mês de dar presente pra criançada Como vocês viram, a minha amiga há algum tempo Ela já faz esse projeto E muitas vezes tira do próprio bolso Pra poder conseguir ajudar algumas comunidades Que são pequenininhas, né? E a intenção é alavancar cada vez mais Pra conseguir pessoas que têm um coração bom Que consigam fazer doações E ajudar ainda mais Esse projeto aí Pra gente conseguir alegrar a vida de algumas pessoas E eu peço que vocês compartilhem o vídeo Pra gente conseguir mais doações Que um pouquinho pra você pode ser muito pra alguém É muito importante E quem não quiser doar valor em dinheiro Não precisa, gente Vocês podem comprar brinquedos pela internet E enviar no endereço que eu vou deixar na descrição Que é a clínica de veterinária da minha amiga Que é 24 horas Então vai receber mercadorias pelo correio Tranquilamente, tá bom? E quem quiser ajudar com cestas básicas Pode comprar direto dos lugares que vendem Que a gente vai retirar Fiquem tranquilos pela questão de dinheiro Fiquem descansados A gente até prefere receber mercadorias Pra não se envolver muito nisso E quem puder ajudar aí Vai ser muito gratificante Pra gente conseguir Aumentar as pessoas Aumentar as comunidades que a gente vai levar E sábado que vem Dia 19, se eu não me engano A gente vai entregar em outra comunidade Em Guarulhos E queremos levar mais brinquedos E se possível também Posteriormente ajudar com marmitas Ou cestas básicas A gente não mistura muito as entregas Porque senão fica muito bagunçado Então como a gente tá partindo do Natal A gente quer levar um pouquinho de alegria Para as crianças lá E dizer pra vocês que estão em casa Pra que vocês eduquem seus filhos Pra que eles vejam Que tem crianças em situações muito ruins Então toda vez que eles reclamarem De alguma coisa Que as crianças hoje em dia São muito exigentes Então vocês mostrem a realidade de outros Pra que eles tenham noção Quando eles crescerem E sejam gratos por tudo que eles viveram E por ter pai e mãe Que tenha condições mais legais Pra poder ajudar eles Então Agradeço a todos que assistiram o vídeo Se compartilhar eu agradeço mais ainda Pra gente alcançar mais pessoas Que ajudem nas doações E se você que tá em casa Tem crianças Tem brinquedos velhos Você pode doar Brinquedos que não usam mais A gente tá focando em E pedir doações Que foi o que mais a criançada gosta É slime Que é uma geleia de brinquedo E um negocinho que gira Que eu vou deixar aí nos próximos vídeos Que eu não sei o nome Mas esses são os brinquedos Que a criançada mais gostou Então se vocês puderem ajudar Com essas doações Melhor ainda Tá bom, gente? E fica aí a nossa reflexão Pra gente agradecer mais E ser grato pela vida que a gente tem Porque a gente não sabe O que as pessoas passam por aí E ajudar Tem muitas comunidades Que estão sendo ajudadas Mas comunidades sem saneamento básico É muito difícil chegar Ajuda Então a gente tá procurando Em lugares bem complicados Que não tem estrutura nenhuma mesmo Pra poder levar um pouquinho Que seja um pouquinho de carinho Pra eles se sentirem importante Que tem alguém que se importam com eles, né? Então agradeço aí de coração Todos vocês Tá bom, gente? Mais uma vez Tamo junto nessa E fiquem com Deus Que Deus abençoe a vida de cada um Que tá aí Tamo, gente Eu vou deixar ali no feed No Reels Eu vou deixar todo o endereço Que vocês podem enviar direto Tá bom? Porque a clínica é 24 horas Então pode receber o correio A hora que for Que vai ter gente Que é o brinquedo Que a criançada mais amou Então vamos doar Beleza? E aí E aí E aí E aí Obrigado.